Tenho meu coração dividido ao meio, porque eu vim em 2000 e vim só para fazer louvor de uma conferência no sul, mas em 2001 eu voltei com a família toda, meus filhos foram alfabetizados em português, eles conhecem mais do Pedro Álvares Cabral do que as personagens da história do México e eles são apaixonados, a gente voltou em 2009 e se eu tivesse ficado um, dois anos mais, eu teria ficado para sempre no Brasil, na verdade a gente voltou porque foi pela direção de Deus que a gente voltou para o México, eu era residente brasileiro e adoro pão de queijo. Primeira coisa que minha mulher falou, quando você chegar lá no Brasil, toma um pão de queijo com capuchino, com chantilly, na minha honra foi, eu fiz direitinho, obedeci a minha mulher e a gente tem comido pão de queijo, eu só fico triste que não vai ter mais depois desta viagem. Amo realmente, não somente o churrasco e todas as coisas boas para se comer no Brasil, amo o povo brasileiro porque é um povo de Deus. É um povo amado, Deus tem coisas preciosas para as suas vidas e eu queria compartilhar, tenho algumas coisas que compartilhar, mas eu queria abrir meu coração e falar de algumas coisas que têm acontecido no meu ministério, na nossa congregação, fundamos uma congregação em 2010, Porta do Céu, que é a sua casa, o pastor tem uma casa no México, o pastor da Silva tem uma casa no México. Irmãos, vocês têm uma casa no México para ir lá, realmente se vocês um dia querem dar um pulinho lá, ir fazer turismo, mas tem que passar por Leão, que é a minha cidade de Leão. E nesta congregação a gente tem trabalhado, o Senhor tem abençoado este ministério, realmente nós moramos em uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, porém o cristianismo lá é 0,05%. Então você tem que entender que é uma região muito dura para o Evangelho, a gente tem que realmente cavar na roxa lá, mas o Senhor está mudando. E eu sou filho de pastor e eu conheço a cidade e temos trabalhado, mas nós estamos levantando um centro de adoração 24-7 também na nossa congregação para a cidade. E nós íamos com essa visão de levantar uma congregação que suportasse um centro de adoração. e apesar de todas as bênçãos, apesar de todas as coisas que têm rolado, que têm acontecido, que têm andado lá na nossa congregação, chegou uma hora, faz um ano, um ano e meio, ano e meses, que você sabe que o Espírito Santo incomoda a gente, né? Apesar de que tudo estava indo bem, o Espírito Santo começou a colocar na gente um desespero, uma ansiedade, uma inconformidade, sabe? Quando tudo está bem, mas você fica inconformado, que você acha estranho, tipo, tudo está bem, tudo está indo bem, tudo está indo legal, a igreja é uma família legal, tudo, mas você está ficando inconformado e é no Espírito, é uma coisa estranha, sabe? Aí começamos a oração, começou a se direcionar em relação ao Senhor nos mostra, Senhor nos revela, Senhor nos guia, Senhor nos leva às profundezas do Seu Espírito, à revelação, àquilo que o Senhor está fazendo na terra, porque vocês sabem que o Senhor está agindo na terra, não somente no México, não somente no Brasil, mas na terra toda. O Senhor está mexendo, o Senhor está agindo, porque o Senhor tem planos mundiais, amém? Aí começamos a orar e eu tinha assistido, tinha estado na Aliança dos Pastores, na reunião dos pastores da cidade por muitos anos, mas eu tinha me afastado um tempinho da reunião dos pastores, e um dos pastores que estava lá naquela aliança, naquele grupo, um dia a gente se encontrou no shopping e ele falou, oh cara, tem uns coreanos que estão indo lá, estão vindo na minha congregação, são umas pessoas legais, são pessoas de Deus, mas ele não me falou nada da palavra que eles ministravam, ele não me falou nada da visão que Deus tinha dado para eles, ele simplesmente falou, vem coreano, se é uma coisa muito bonita, muito legal, sabe? Conhecer pessoas lá de fora, então, quando eles vieram, eu vou te convidar, ficou o convite ali, a gente não voltou a se ver, mas aconteceu que, chegada a hora, acho que foi para março do ano passado, que eles estavam com a agenda marcada com o pastor, esse pastor amigo, e o pastor me liga, me liga, acho que um dia antes do evento, sabe que isso é uma falta de educação, né? Convidar para você em um evento um dia antes, tipo, eu cumpri, mas você não conseguiu estar, sabe? Eu quero que você vá, mas não quero que você vá, sei lá. Aí eu pensei, puxa vida, o cara está me convidando uma hora assim, mas por que que é isso? Aí eu fui, né, pensei, ele não quer que eu esteja, aí eu vou estar, eu vou lá, agora eu vou, né, agora eu vou. Eu estive lá, mas como eu falava os dias de ontem, eu escutei o pastor Cho, com a tradução do pastor, do missionário Mu, e algo aconteceu no meu espírito, sabe quando você liga, quando você conecta, quando você sente que é isso, é aquilo, é aí, tá ali, tá ali, tá nisso, eu senti assim, puxa, é isto. Mesmo sem ter escutado toda a parada, eu senti no meu espírito, é isto. Então eu abri meu espírito, eu comecei a escutar a palavra, eu acho que eu escutei a mensagem do rei, profeta e sacerdote. E para mim ficou muito claro, eu não presentei a, como se diz, a barreira nenhuma. Eu não me resisti, simplesmente aquilo começou a entrar, e entrar, e entrar, e entrar. Eu consegui estar em um outro dia, eles iam estar três ou quatro dias, mas eu somente consegui ficar dois dias. Aí, domingo, na congregação, eu não conseguia pregar outra coisa. Eu comecei a pregar que Jesus é o Cristo, o rei, sacerdote e profeta. E aquilo cobrou tanta vida no meu coração, e na igreja, que a gente pensou, eu pensei, eu vou grudar disto, eu não vou soltar isto. Sei que temos que pregar muita coisa, tem muita coisa a ser pregada, mas isto é o centro, isto é o fundamento, esta é a rocha. A gente tinha perdido realmente, a gente tinha deixado de lado, a gente tinha, isto tinha se desvanecido. E agora o Senhor está revelando, renovando, trazendo para cima de novo, porque o Senhor quer vir, o Senhor quer voltar, mas a igreja precisa entender isto, para que o Evangelho percorra as nações da terra. Alguém diz amém? Amém! Ou você está muito por dentro, ou você está muito por fora, então, você tem que me ajudar, tem que me dar uma retroalimentação, tá? Mexicano gosta de ouvir amém, pastor. Amém, pastor. Fala, Jeová, essas coisas, eu gosto. Olha o que Deus está falando, eu gosto, eu gosto. Fala, Deus. Agora vai ser ter sapatilha de fogo aqui. Não, 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 não chego a tanto, tá? Mas, aí, eu quero ser honesto, apesar, eu quero falar isto porque, como eu sou pastor, como congregação, eu sei que vocês vão, se Deus permitir, vocês vão, eu sinto que vocês receberam. Eu sinto que caiu a ficha, porém, vai ter um processo. Nesse processo, eu continuei a pesquisar, continuei a ler os materiais, a me aprofundar, voltei a escutar. Os irmãos voltaram para o México, acho que em duas ocasiões, tá? E nessas próximas ocasiões, eu tive a fortuna de sediar, de ter sede, sediar? Sediar. Sediar o evento, foi na minha congregação. Aí, eu realmente comi, bebi tudo. Porém, a congregação ia uns passos atrás de mim, tá? A minha liderança ia uns passos atrás de mim. Mas, era importante que eu estava bebendo cada dia mais, cada dia mais. Mas, uma parada é que, eu achei que tinha entendido tudo. Eu achei que tinha capturado tudo. Eu achei que tinha realmente pegado o coração da mensagem que Jesus é o Cristo. Mas, aconteceu outra parada. Que foi, que ia ter a cumbre, se diz cumbre em português, cumbre global do evangelismo mundial. Como? Convenção. Obrigado. A convenção mundial do evangelismo, do movimento de evangelismo mundial. Aí, eu fui convidado, realmente, eu quero ser honesto. Eu não ia ir. Eu pensei, não vou gastar dinheiro para ir para Guatemala. Aliás, eu tenho muita coisa que fazer. A igreja tem muita coisa para se fazer. Estou cheio, agenda lotada, né? Escritores cheios de compromissos, etc. E tal, eu coloquei todas as, 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 as escusas, escusas, as desculpas, obrigado. As desculpas que eu poderia ter dado, mas o Espírito falava, tem que ir, tem que ir. Não seja cabeçudo, tem que ir, vai lá, vai lá, vai lá. E pior, sabe, porque minha mulher, ela, ela não queria tampouco ir. Ela dizia, não, vai você. Sabe, clássica esposa de pastor, né? Vai você. Eu aguento aqui, eu seguro aqui, eu seguro a peteca, né? Eu não deixo a peteca cair. Mas aí o Espírito começou a falar, começou a falar, começou a falar, e eu falei para ela, temos que ir, sei lá o que vai ter lá, talvez vai ser muito chato, talvez vai ser muito aborrecido. Porque sabe que é ruim, né? Você ir em um lugar que tem ruínas, que tem muito lugar turístico, e você não consegue sair do prédio da igreja, é ruim demais. Aí eu pensei, mas vamos, temos que ir, temos que ir. E o Espírito me deu a graça para falar para minha mulher, ou esposa. Se eu for, e você não pega o que o Senhor está falando, vai ser difícil para mim como pastor, levar isso adiante. Precisamos nós dois juntos pegar o que o Senhor vai falar lá. Temos que ir lá. Então, a gente foi, passou o primeiro dia, foi legal ver os irmãos, escutar o reporte, o reporte dos pastores, conhecer o pastor, isso foi o máximo, conhecer o pastor da Silva. Pensei, agora eu entendo, porque eu vim para Guatemala. Estou brincando, mas que legal. Aí, ninguém riu, mas é piadinha mexicana. Mas chegou uma hora que subiu para o altar para dar a palavra ao pastor Jang, coreano também. E ele falou uma palavra que revolucionou meu coração. Foi a fé do evangelismo mundial versus a minha fé. E nesse momento, o Espírito Santo me confrontou e me fez entender que realmente eu não tinha a fé que o mundo pode ser evangelizado nos nossos dias. Que tinha fugido a fé de crer que o evangelismo pode acontecer durante as nossas vidas, eu não tinha. E que na verdade, para ser honesto, eu tinha um pensamento muito local. Muito da minha congregação, do meu movimento, do meu ministério. Tipo, eu vou fazer o evangelismo aqui, vou fazer o movimento da palavra, a galera vamos trabalhar, vamos pegar junto, isto vai andar, leão, minha cidade vai ser abalada e tudo mais. Mas eu estava pensando muito no local, na minha igreja, na minha congregação, sem poder entender que Deus está fazendo uma ativação, um movimento mundial da igreja. Quer seja batista, quer seja pentecostal, quer seja metodista, presbiteriana, e não sei quantas mais anas por ali, se tem aqui no Brasil. Você sabe que tem muitíssimas denominações, mas há uma igreja só, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor começou a me exaltar, desafiar, e eu me deparei que essa fé eu não tinha. E eu voltei para a minha cidade, eu tinha que fazer um casamento, e depois eu voltei para Cuba. Quando eu cheguei em Cuba, irmãos, o que aconteceu em Cuba, não tem palavras para se expressar o que aconteceu. A nação virou de ponta cabeça. O inimigo se levantou, mas ele se levantou para cair, realmente. Porque o governo quis boicotar tudo que os irmãos da Coreia estavam realizando, mas o Senhor começou a abrir as portas. E foram denominações totalmente diferentes, denominações que estavam brigadas, que não queriam nada com nada. Elas assistiram aos eventos, assistiram aos retiros, e muitos pastores ouviram a palavra, e agora estamos tendo reportes de como os cubanos estão viajando por toda Cuba, levando o evangelho. E quero te dizer, você vai ver no jornal o que vai acontecer lá na Cuba, por causa do evangelho. houve uma ativação no mês de fevereiro, eu voltei totalmente pirado para o México da Cuba. E eu pensei, Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sou popular, eu não sou muito inteligente, eu não tenho muito dinheiro, nem muito, não tenho dinheiro. Às vezes eu falo, não tenho muito dinheiro, e a pessoa fica pensando, não tenho dinheiro, nem muito, nem pouco, não tenho. Que bom, né? Dependência do Senhor. Aí, mas Senhor, se você pode me usar, me use. Se o Senhor quer usar esta congregação, usa. Aí, meu coração, eu quero falar isto, meu coração ficou mergulhado nesta visão. Meu coração foi levado pelo Espírito, porque não é por obras, a gente não pode gerar fé, a fé vem do Espírito, é gerada do Espírito. O Senhor depositou no meu coração uma fé, que eu posso ser parte do movimento do Espírito para evangelizar as nações. E olha onde eu estou. Fabião, como se diz? João de Ninguém, como se diz? João Ninguém está aqui pregando para vocês. Zé Ninguém, sei lá como se fala, mas você entendeu. Glória a Deus. Mexicano, Ninguém está aqui pregando a palavra e eu sinto neste momento a unção do Espírito. Porque não é pela força, não é conhecer-se nem pela força, mas pelo Espírito de Deus, Zacarias capítulo 4. Não é? Aí, eu escutei outra palavra aqui, a palavra é a palavra do movimento da evangelização, o movimento da palavra. E o movimento da palavra vai além de uma reunião no lar, de uma reunião de casa, nada contra a reunião de casa. Na minha congregação temos ainda reuniões de casas, nos lares, é bíblico. E eu vou falar daqui a pouquinho um pouquinho mais. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Mas o movimento da palavra, eu vou explicar agora, bíblicamente, do que se trata. Mas eu quero falar primeiro o testemunho, tá? Eu comecei a pregar para a igreja, eu fiz as 21 leções para os obreiros, eu dei para a congregação, eu ministrei. Depois eu fiz, depois de termos tido um seminário com os coreanos, do movimento da palavra, eu fiz um seminário próprio na congregação. Eu tomei uma quinta, uma sexta e um sábado todo, convoquei a igreja, eu dei o material, ensinei para eles e eu falei do que você tinha que fazer. Agora eu vou ministrar um pouco, mas aí eu fiquei surpreso que a igreja, a maioria da igreja, muitas pessoas, nem todas, mas muitas delas, estavam prontas para fazer. Estavam desejando fazer. E agora eu estou entendendo que muitos problemas que eu tinha com o pastor, era porque eu não tinha deixado a igreja agir naquilo que o Espírito Santo estava preparando ela para fazer. Quem não trabalha, dá trabalho. Eu peguei essa frase do pastor Daniel, gostei. Lá no México eu vou falar que é minha, minha frase. Quem não trabalha, dá trabalho. E porque também Deus nos chamou para trabalhar na obra. Jesus falou, olha a seara que está pronta, mas os obreiros são poucos. E na versão Fabião Almeida e frouxos, poucos e frouxos. Faltam obreiros. O Senhor está querendo obreiros para a obra. E comecei a liberar, e eu falei assim para a igreja, irmãos, no passado, tempo atrás eu falava, somente os líderes podem ter uma reunião de casa, somente a liderança, somente aqueles, sabe a gangue do pastor, sabe? Aqui não tem, mas lá no México temos. Aqueles aqui, aqueles que... Eu falei para a igreja, irmãos, se você tem a fé no Senhor Jesus Cristo, foi batizado, você tem a fé no evangelismo mundial, vai. Vai. Tem toda a minha autorização, tem a minha bênção, tem a cobertura, tem o que você tem, quem quiser, menos dinheiro, mas você tem tudo que é postida. Vai. Vai, vai. E temos um material, está traduzido já ao português, são 33 lições, essa palavra é difícil. Lições. Lições, obrigado. 33 lições, que se chama movimento da palavra, tem mais 25 lições acrescentadas, em total dão 58 lições, significa que você tem material para dar um ensino semanal durante o ano todo. E é um material que, na verdade, pode pegar qualquer irmão, mesmo que não tenha passado pela faculdade bíblica, teológica, não tenha tido preparo acadêmico, qualquer pessoa que tenha fé no Senhor Jesus, somente é pegar, ler, ministrar para a pessoa e gerar vida. Então, eu liberei o material, eu falei para o pessoal, vai lá, se você quiser. Eu fiquei surpreso, pessoas estão conseguindo contatos em outros estados da república para que eu vá com pastores, abrir isto, ministrar isto, até em outros países. Estou falando da Guatemala, estou falando da Espanha, estou falando dos Estados Unidos. Ainda não se concretizou, mas tem toda a possibilidade de que a gente vá lá por contatos da igreja. A gente, como pastor, como líder, não entende o potencial que há no meio da igreja. E de pessoas muito simples. Eu não estou falando de grandes personalidades da minha igreja. Somos uma igreja simples. Pessoas que trabalham, obreiros, sabe? Empregados. Pessoas simples estão indo. Uma irmã pegou o material e começou a fazer folhetos, ela começou a desenhar, não é desenhadora, não é designer, mas ela começou no seu computador, no seu hoje look, sei lá o que ela usou, corel, começou a fazer uns folhetos, dizendo que Jesus é o Cristo, está indo lá no plantão médico, está indo falar para as pessoas, está ganhando almas, está começando o movimento da palavra com pessoas que ela não conhecia. E eles, eu estou pedindo, tira a foto, por favor, porque eu quero dar um report lá, quero que as pessoas saibam que isso pode acontecer, tá? Um dos milagres mais grandes foi com minha filha. Minha filha, ela tem, agora se segura no banco, porque você vai ficar surpreso. Minha filha vai fazer 20 anos agora. Tenho dois filhos, uma de 20 e um rapaz de 19. Depois eu falo minha idade. Eu fiz três cirurgias. Não, não, não fiz. Aí, minha filha, ela ama Deus, ela... Ela ama o Senhor, é uma adoradora, ela toca o violão, toca violino, toca no louvor, ela tem músicas dela, etc. Mas eu já estava um pouquinho chateado com meus filhos, porque eles já vão para a faculdade, mas porque eles estavam um pouquinho dispersos, sabe? Aqueles filhos de pastor que amam a Deus, mas estão meio dispersos, sei lá. Aí, a minha filha, um dia, depois de eu tanto falar disso lá na igreja e com o pessoal, na verdade, eu já somente falo do evangelismo mundial, somente falo de Jesus Cristo. Eu falo na parte da manhã, no café da manhã, no almoço e na janta. Eu falo para tudo quanto eu canto no avião na volta de Cuba, eu já estava evangelizando a pessoa que estava do meu lado. e eu tenho tanta coisa para contar, mas minha filha falou para sua mãe e mãe, eu gostaria que você me emprestasse aquele manual dos obreiros, aquele manual do movimento da palavra, eu queria dar uma espiadinha, queria dar uma lidinha. Tá bom, então minha mulher deu para ela e minha filha começou a estudar o material do movimento da palavra. Aí, um dia, chegou com uma surpresa, chegou, ó pai, fui no centro, fui na escola, no colégio, e me encontrei com um rapaz, que a gente foi amigo no passado, quando a gente, minha filha saiu da igreja há dois anos, sabe? Saiu de casa, teve uma crise. E nesse tempo de crise, ela fez tudo o que nós devíamos fazer, né? Mas o Senhor resgatou novamente ela. Aí, mas nesse tempo, ela conheceu um monte de rapazes, de meninas totalmente detonados, sabe? Aquilo que não presta. Ela conheceu todos eles, um cara todo cheio da tatuagem, todo drogado, todo problemático. E eu encontrei com ele, e ele me falou que ele quer tirar sua vida. Aí eu fiquei de cara e falei, fulano, você quer tirar sua vida? Eu quero me suicidar. Eu não aguento mais, eu não aguento a vida, eu não sei porque eu estou aqui. Não sei porque, e ele falou, o cara jogou tudo para fora. E minha filha falou, sabe? É que você tem um problema. O problema não são as drogas, o problema não é o dinheiro, o problema não são os seus pais, o problema é que você está separado de Deus. E o problema fundamental, puxa, minha filha tinha entendido. Tinha entendido. A mensagem de Jesus é o Cristo. E ela começou a explicar para ele. Quando ela começou a contar, ela estava dando seminário ali, na cozinha. E o estado do homem era, o homem estava feliz no jardim do Éden, em capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, o homem tinha tudo, perfeito ambiente, perfeita provisão, presença de Deus, curado de glória, de honra, o homem era o rei. E ela começou a explicar para o cara de formas bem simples, o estado do homem, o estado original, a perda da bênção de Gênesis 3, quem é Satanás, quem é o pecado e a morte. E ela falou para ele, você gostaria, minha filha falou, eu não acreditava o que estava acontecendo comigo mesmo, comigo mesma. Que eu estava falando da palavra com uma facilidade, com uma simplicidade, com uma unção, sabe? Aí eu falei para ele, você gostaria que amanhã eu trouxesse um material para te dar um discipulado? Somente precisa de uma hora por semana, você não está compromissado para ir para a minha igreja, que é uma coisa muito importante. Você não tem que ir na igreja, você não vai pertencer a um grupo religioso, eu não vou te mudar de religião, eu só quero te mostrar quem é Jesus. Jesus é o Cristo, eu somente quero... Eu quero, eu quero. No outro dia ela foi para o centro da cidade, levou o material, não sei em qual praça ou qual café, não tenho os dados, mas ela foi lá e começou a explicar o primeiro tema. A gente vai ver agora, você vai ver que é bem simples. É muito simples, qualquer um pode dar. Um rapaz de 7, 6 anos pode dar. Sabe ler? Pode dar. E começou a explicar o Evangelho. Começou a explicar Gênesis capítulo 1, 2, 3. E o cara estava escutando a palavra. E no final ela chegou e disse para ele, você quer aceitar Jesus, o Cristo, como o seu Senhor e o seu Salvador? Quer convidar Ele para vir no seu coração e mudar a sua vida? E o cara falou, eu quero. Então vamos orar. Começaram a orar. E o cara começou a chorar. E falou para minha filha, Fabiola, eu não sei o que está acontecendo, mas eu me sinto muito leve. Eu sinto que caiu um fardo. Eu não entendo, Fabiola. O que você fez? Eu quero, Fabiola, a gente não pode parar com isso. Eu quero mais. E minha filha está discipulando um cara de zero. Isso é uma alegria. Um casal, outro casal da igreja, sabe aquele casal dodói? Não, não conhece o casal dodói? Aqui não tem, né? Esta igreja é o máximo, né? Mas é aquele casal que, ao invés de falar como você está, você fala, aonde doi, né? Aonde que doi? Cara de rato molhado, assim. Realmente, esse casal, um casal muito amado, muito querido. Eu amo eles, mas eu sempre tinha que estar botando pilha neles. Sempre tinha que estar animando eles, porque tudo dava mal, tudo dava errado. No trabalho, na igreja, sabe? Eles se queixavam que a panelinha não juntava eles, que ninguém queria eles. Casal dodói. Dodói. O dedo não sai bem. Dodói. Aí, eu tinha passado, escuta, pastores, eu tinha passado muito tempo indo visitar eles, indo dar aconselhamento pra eles, de motivar eles, de dizer, não, querido, você, não é assim, você tem no seu coração um sentimento de rejeição, você tem que superar. Sabe aquela coisa, pastor ovelha, dodói? Aí, tudo certo. Mas, eles escutaram, eles foram no seminário do movimento da palavra, e, por alguma razão, eles tiveram a ousadia de convidar alguém para ter um movimento da palavra na sua casa. Aí, eles convidaram alguém que se convertiu em duas pessoas, que se convertiu em três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, e já tem semanas que vem comigo, pastor, estamos levando o movimento da palavra, e o pessoal nos pergunta, e nós temos que responder, e nós temos que orar, temos que nos consagrar, temos que estudar a palavra, e eles já não têm tempo para os seus problemas. E eles estão deixando o escritório do pastor vazio, graças a Deus. O pastor tem tempo para orar, o pastor tem tempo para estudar a palavra, e até para passear, né? Quem trabalha, quem trabalha. Amém. Eu já falei, né? A cunha é a frase. Já peguei como minha. O mestre é seu. E, por que que eu estou falando isto? Porque o evangelismo mundial, a fé do evangelismo mundial, ultrapassa os muros das nossas congregações, das nossas denominações. Você não tem que estar pensando em que tem que ir para a sua igreja, você tem que estar pensando que ele precisa conhecer Jesus Cristo, do mais, o Senhor vai se encarregar, o Senhor vai cuidar. Óbvio que queremos que toda pessoa que conhece Jesus Cristo vá para uma igreja, porque é o mandamento do Senhor, Hebreus capítulo 10, não deixando de nos congregar. Mas, o propósito, o alvo, o foco, é que a pessoa chegue a conhecer realmente Jesus Cristo, rei, profeta e sacerdote, que acabou com o problema, verdadeiro rei que venceu o diabo, né? Diz a palavra, aquele que pratica o pecado é do diabo, para isto apareceu o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, ele é o profeta, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vence, não é por mim, João 4,6, não é? Ele é o verdadeiro sacerdote, diz a palavra, e por todos morreu, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. 1 Coríntios 15, né? Versículo por ali, tá? Aí tá, está no manual, tá? Verdadeiro rei, profeta e sacerdote, quando você consegue compreender quem é Jesus, o Cristo, quem é Cristo, quando você consegue entender que Ele é a resposta do céu, para o problema fundamental do homem e que nele temos a vitória, que nele temos o perdão, que nele temos de novo a comunhão com o Pai, você é capaz de ministrar isso. Fala comigo, eu sou capaz. Eu sou capaz. Porque 1 João 2,20, 2,27 diz que você tem recebido a unção do santo e você não precisa que ninguém ensine nada, mas a unção ensina todas as coisas. Amém. Aleluia. Você é luz no meio das trevas. Você é uma tocha acessa no meio da escuridão e as portas do inferno não podem resistir quem tem a revelação que Jesus é o Cristo. Por isso que nós estamos gastando a nossa vida, gastando o nosso tempo, gastando tudo que nós temos, estamos nos dando. Eu admiro os irmãos da Coreia e eu quero entrar nessa. eu quero dar a minha vida para o evangelismo mundial e estamos aqui para acender o seu coração por meio do Espírito, para crer que o Senhor pode usar a sua vida não somente para ganhar BH, não somente para alcançar Minas Gerais, porque isso é uma visão muito pequena. o Senhor tem planejado, projetado que a Igreja Batista de Barreiro vá para as nações da terra. Para as nações da terra. Deus pode te usar no evangelismo mundial, mas você tem que começar aqui. Vai para o livro de Atos, por favor. Capítulo 1. E vamos entrar na matéria agora. Eu sei lá, nem sei a que hora comecei, mas me faz o sinal quando faltam 15 minutos, tá? Faz o sinal para mim, porque eu realmente perdi a hora. E sabe como é que é pastor empolgado, né? Um filho falou para sua mãe, mãe, o que significa quando o pastor fala daqui a pouco eu termino? E a mãe falou, não significa nada, filho. Absolutamente nada. Ok. Atos 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele, de mim ouviste-se. Amém? Então, Jesus falou para os seus discípulos, não vão, não saem, fiquem em Jerusalém até receber a promessa. Amém? Era o Espírito Santo. Quantos conhecem a história? O Espírito Santo veio a Atos 12. foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas. 15 nações escutaram as maravilhas de Deus nas línguas originais deles. Amém? Foram cheios de poder, até achavam que estavam bêbados. Mas tem um problema aqui, irmãos. Eu não sou contra a língua, eu não sou contra a manifestação, eu tenho recebido, eu sou batizado no Espírito, eu falo em línguas, eu tenho sentido o poder do Espírito Santo na minha vida, eu creio. mas eu quero trazer equilíbrio nisto. Mas Jesus falou, não saiam de Jerusalém até ser revestidos, empoderados, cheios do Espírito Santo. Amém? Da promessa, o Espírito Santo. Agora, para que que é a promessa? Para que que é o batismo? Para que que é o Espírito Santo? Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas, o quê? Testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Escuta, no final dos Evangelhos e no começo do Livro de Atos, para os apóstolos, apóstoles, apóstolos, para os apóstolos e para a igreja que tinha nascido, estava muito clara a evangelização mundial. O comando, o alvo do Espírito Santo não era somente enchê-los, mas era enchê-los para enviá-los. a evangelizar as nações. Primeiro em Jerusalém, o lugar onde eles estavam, tipo BH. Depois, Judeia, que seria Minas Gerais. Samaria, que seria o Brasil. E até os confins da terra. Só que, a igreja mal interpretou esta escritura e ficou pensando, até eu conseguir tocar Jerusalém, ali eu vou para a Judeia. E depois de eu tocar a Judeia, de conseguir fazer o evangelismo na Judeia, ali eu posso ir para a Samaria. E só até ter feito o trabalho certinho lá na Samaria, ali eu vou para os confins da terra. E sabe o que aconteceu? que o evangelismo mundial se perdeu. Porque você não vai conseguir conquistar aquelas, vamos dizer assim, aqueles níveis que realmente o Espírito estava falando que você tinha que fazer no Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra ao mesmo tempo. Você está entendendo? Você está comigo? Ou seja, o Espírito Santo queria empoderar a igreja, queria investir de poder para fazer evangelização mundial em todos os níveis ao mesmo tempo. Amém? Certes, ninguém fala amém. Amém! Fala Deus, está falando. Não, realmente é preciso que você fale amém porque às vezes eu não sei se eu falei correto. quero saber se você entendeu, tá? É por causa minha, não por causa de você. Aí, vem a promesa no versículo 11, vai comigo o versículo 11, a gente já liu, mas vamos ler novamente. Estão aqui os dois santos, vamos ler desde o verso 10, e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus, porque estás olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que o vistes subir, do modo que o vistes subir. Jesus tinha falado outra parada bem interessante lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, vamos para Mateus capítulo 24, desde o versículo versículo 13, Mateus 24, 13 e 14, diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, fala comigo, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus deixou muito claro que o evangelho ia ser pregado por todo o mundo antes do fim, antes do final, que a igreja ia ser acordada, que a igreja ia ser desafiada, para que a igreja ia receber aquele movimento do Espírito Santo, aquela paixão novamente, para ir pelas nações levando o evangelho e quando todas as nações fossem tocadas pelo evangelho, então a vinda do Senhor estaria muito próxima. Jesus tinha falado isso, em Atos ele falou, fica em Jerusalém até receber a promessa, a promessa que você vai receber, o poder que você vai receber é para ser testemunha, para pregar o evangelho no local e fora da sua localidade e depois quando ele foi assunto ao céu, os anjos falaram para eles, ei, porque você está olhando para o céu, ele vai voltar, amém? Então a igreja começou a pregar e ali a gente vai para Atos capítulo 3, a cura de um coxo, se lembra? Essa cura gera 5 mil conversões, bom, eu já me me adiantei em Atos capítulo 2, a primeira pregação de Pedro, gera 3 mil conversões, se lembra? Depois em Atos 3, a cura do coxo gera 5 mil conversões de varões, de homens, 5 mil pessoas acreditam em Jesus, aí vamos ver o que diz Atos capítulo 2, versículo 42, Atos 2, 42, diz a palavra do Senhor, e perseveravam, está falando da igreja aí, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero isso para vocês, eu quero isso para a congregação lá no México, eu quero isso para cada igreja em cada cidade do Brasil, que o Senhor esteja acrescentando as almas que vão receber este evangelho, mas eles perceberão no que? Na doutrina dos apóstolos, também na comunhão, no partido do pão, mas a doutrina é importante, mas qual era a mensagem dos apóstolos? A gente já viu Atos 2,36, Este Jesus a quem vós crucificasteis, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Vamos para Atos capítulo 5, versículo 42. A gente já tem lido tudo isso, mas eu quero reforçar, tá? Atos 5,42 E todos os dias no templo e de casa em casa não casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus ou Cristo. ou em outra versão que Jesus era o Cristo. Todos os dias sabe o que significa essa frase todos os dias? Que a igreja estava apaixonada pelo evangelismo. Porque a palavra diz todos os dias de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar. Sabe o que ensino? É discipulado. Sabe o que é pregação? É evangelismo. A exposição do evangelho. A pregação é para os descrentes. É para o mundo pregar o evangelho. E o ensino é para discipular as pessoas que creram em Jesus. Está comigo? Está junto? Todos os dias de casa em casa. Ele é um movimento por isso tem se chamado na organização no movimento dos irmãos eles tem nomeado o movimento da palavra porque a palavra tem que se mover a palavra é ativa a palavra está viva a palavra gera vida a palavra levanta mortos irmãos a palavra revela a palavra rompe as ligaduras rompe as correntes a palavra muda a gente o que tem acontecido com aquele casal do doi o que tem acontecido com minha filha a própria palavra não é o pastor empurrando e exortando e falando vai se levanta se ativa acorda meu Deus é a palavra a palavra viva e eficaz diz a escritura a palavra é vivificada pelo Espírito Santo o movimento da palavra todos os dias de casa em casa não se sabe de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo era a mensagem uma mensagem só qual é a clave daqui a pouco o pastor vai estar falando um pouco mais do movimento da palavra mas são os obreiros são as pessoas que tem entendido que tem recebido que a ficha caiu que o Espírito Santo mexeu não as pessoas que entenderam a palavra porque você pode entender mas não fazer e na verdade você não entendeu nada porque quem entende faz você está comigo se não fala amém fala ai entender significa fazer entender significa ativar ativação tá vamos para Atos capítulo 9 e vamos ver no versículo 13 Ananias porém respondeu porque estamos vendo esta passagem Deus está enviando Ananias orar pelo Saulo que está cego ele caiu embaixo de uma luz que deixou ele cego e Ananias responde Ananias porém respondeu Senhor de muitos tem ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para aprender a todos os que invocam o teu nome mas o Senhor lhe disse vai fala comigo o Senhor me diz vai não, não repete o Senhor me diz vai aleluia mas o Senhor lhe disse vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome Deus tinha um obreiro ali pronto um obreiro só que sabe quem era esse obreiro era o azoite da igreja era o perseguidor da igreja era um bandido era um assassino por isso que Ananias tremeu nas bases o que é Senhor você está me enviando a morte você está me enviando vão me matar o cara é perseguidor da igreja o cara é assassino o cara não gosta da gente você quer que eu vá orar por ele instrumento escolhido tem muitas pessoas lá fora escuta só pessoas lá fora são instrumentos escolhidos e você não sabe e até eles não eles não dão a altura eles não dão a medida eles não apresentam os como posso dizer as características são contrárias você nunca ia pensar que Deus vai usar ele né irmão piada local mas são instrumentos escolhidos são os obreiros que Deus tem preparado desde a eternidade se eles tivessem uma marca seria muito legal seria muito fácil se todas as pessoas que são as pessoas que vão ouvir o evangelho tivessem uma marca para somente ver a marca encontrar eles e pregar o evangelho né só que a gente não sabe a gente não sabe quem que é e pode aparentar uma coisa mas talvez essa é a pessoa o que você tem que fazer o que eu tenho que fazer ir e perguntar oi você gostaria de escutar o evangelho você gostaria de escutar a palavra escuta só na minha colônia no meu bairro desculpa no meu bairro tem um estacionamento geral nós não temos garagem nós não temos garagem nas nossas casas todos deixamos o carro numa garagem geral e ali tem um velhinho que todo dia fica ali o cara já tem 90 anos e ele era mecânico foi expulso da sua casa e fica ali o dia todo dorme em outro lugar mas fica aí e toda vez que minha esposa e eu voltávamos para casa minha esposa me falava eu sinto dor eu sinto pena por esse cara ninguém ajuda ele eu gostaria de fazer alguma coisa isso antes de escutar o evangelho de Jesus seu Cristo amém tá aí sempre ela ficava com dor sempre falava poxa vida coitado velhinho e só era coitado 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 velhinho mas quando a gente escutou a palavra quando a gente recebeu a fé a minha esposa falou eu tenho que fazer agora eu vou e ela pegou o valor tomou valor pegou o material foi pra ele foi você gostaria de escutar do evangelho e o cara falou eu quero temos morando aí estamos morando aí faz muitos anos e o cara falou eu quero legal amanhã eu venho pegou o cubo minha mulher pegou um cubo pra sentar ali no meio da calçada com ele levou o evangelho e tem se acrescentado mais velhinhos e o cara recebeu o evangelho aceitou o senhor Jesus ninguém dava bola pra ele fez 90 anos faz pouco a gente comprou um bolo levou e o cara falou gente fazia dúzias de anos que ninguém comprava um bolo pra mim e a gente falou comprava um bolo meio grandão pra você compartilhar eu não vou compartilhar pra ninguém é pra mim aí depois do aniversário dia depois a gente chegou chegou da oração da manhã chegou e o cara estava tremendo no carro tem um carro velhinho onde ele dorme durante o dia estava tremendo com dor morrendo aí a gente foi rápido com ele peguei coloquei minha mão no estômago e comecei a orar senhor eu arrependo a morte senhor cura ele em nome de Jesus a gente levou pro médico deram medicamentos ele tinha uma infecção muito forte mas quando eu estava orando por ele e repreendendo a morte eu pensei Deus se você quer orar ele glória a Deus se não ele já está contigo ele já passou do império das trevas ao reino do amado filho do filho do seu amor ele estava tranquilo porque eu sabia que se ele morria nesse momento a gente tinha feito a evangelização da sua vida mais pessoas tem se acrescentado aquele grupo e por causa desse velhinho o velhinho está chamando as pessoas do bairro e minha esposa já tem cinco movimentos da palavra no bairro por causa daquele velhinho que era um escolhido sabe as vezes pensamos que grandes empresários que pessoas muito eloquentes são muito famosas muito bem sucedidas são as pessoas certas a gente não sabe pode ser como pode como não pode ser pode ser um velhinho da rua que vai ser a pessoa que Deus vai usar como ponte para evangelizar outras pessoas é muito legal isto instrumento escolhido instrumento escolhido é este diante de mim para levar o evangelho perante os gentios os reis aleluias você somente tem que ir e perguntar você quer ouvir o evangelho sabe o que faz o Espírito Santo para que você comece a evangelizar um dia eu cheguei ali no meu bairro desci do carro chega chega para mim encosta perto de mim um jovem cabelão até aqui com rastas que está ali no bairro que ele fuma maconha sempre né e chega comigo ó cara você não tem uma bíblia para me presentear meu Deus o cara pediu uma bíblia e o Espírito Santo falando querido você não está fazendo estou te empurrando vai lá vai lá vai lá e levei um movimento para ele estamos levando movimentos da palavra para pessoas novas e quero te dizer as pessoas da igreja que tem muito pouco tempo em Jesus que tem pouco tempo de conhecer o Senhor são as pessoas que mais estão indo pregar o evangelho são as pessoas eu não quero fazer menosprezar mas eu quero falar do fato o fato é que as pessoas com menos tempo em Cristo Jesus são as pessoas que estão fazendo já estão indo aleluia então o movimento da palavra que é o movimento da palavra eu vou falar do que não é o movimento da palavra não é um estudo bíblico porque no estudo bíblico você tipo você dá um ensino sei lá dos fundamentos da fé de Hebreus 6 sei lá mas quem perdeu o primeiro ensino já no segundo já não sabe como foi o primeiro e fica assim uma coisa meio estranha e tem que voltar a começar ou tem que pegar a folha com a escrita daquela mensagem mas o movimento da palavra cada lição tem seu final chega no final em demonstrar e apresentar Jesus o Cristo então qualquer pessoa no momento que ela chegue para você se você começou o movimento com tipo uma mãe uma dona do lar começou o movimento e depois a filha a moça da filha da senhora ela se como se diz se suma se se junta obrigado se junta e diz eu quero também participar e ela chega na lição capítulo na lição 4 na lição 4 ela vai receber o ensino a palavra que Jesus é o Cristo e no ensino 15 a pessoa vai receber o ensino que Jesus é o Cristo e no ensino 25 a pessoa vai receber o ensino que Jesus é o Cristo e no ensino 18 a pessoa vai receber o ensino que Jesus é o Cristo em diferentes escrituras diferentes ensinos diferentes personagens diferentes momentos históricos da palavra a pessoa vai receber a palavra que Jesus é o Cristo e vai ter uma oportunidade de salvação Isso é muito diferente ao estudo bíblico. O movimento da palavra não é sujeito a uma casa. Se é numa casa, amém, beleza. Mas pode ser numa praça, pode ser num café, pode ser numa classe de uma faculdade, pode ser lá, não sei, aonde você quiser. Pode ser no escritório de alguém, de uma empresa, pode ser dentro do ônibus. A gente já tem feito isso, dentro do ônibus a gente compartilha. O movimento da palavra não está sujeito a uma estrutura, mas sim a uma necessidade. Fala comigo, o movimento da palavra não está sujeito a uma estrutura, mas há uma necessidade. E é pregar que Jesus é o Cristo. Fala amém, um amém bem forte. Aleluia. Se passou o material agora, as cinco lições, tem as cópias? Não, depois eu vou passar. Ah, ok. Então, ia mostrar aqui umas cópias, queríamos dar umas cópias das primeiras cinco lições, mas não teve o material. Mas depois o pastor vai passar para vocês, eu garanto. Eu vou embora. Pastor da Silva garante. Então, são cinco lições. Por exemplo, eu vou ler, tá? Escuta só, vai ficar meio chatinho para você agora, porque eu não vou evangelizar você agora. Mas eu vou ler, literal, para você entender que tão fácil é. Tá bom? Tá comigo? Então. Pode passar, se ela tiver ali uma cópia. Tem? Tem como apresentar no PowerPoint? Sei lá. Tem? Tem ou não tem? Faz um sinal para mim. Ok, ok. Beleza. Ok. Então. Tá aí, ó. Que legal. O primeiro tema. Esses são todos os temas. Tá bom? Até o ponto de discípulo de Cristo, são vários temas progressivos na palavra do estado da salvação. Começa com o caminho da salvação, o problema fundamental, a resposta do problema da vida também é uma, Jesus Cristo. Qual é o verdadeiro pecado, quem é Satanás, né? Depois que segue, o que é o pacto, que é Cristo, condições de Cristo, quem é Jesus, encontro com Cristo, aceitação. Cristo é a salvação, o evangelho não é religião, verdadeiro cristão, que fala do estado do salvo. A bênção espiritual sobre o cristão, o objetivo da vida do cristão, batalha espiritual do cristão, oração do cristão, culto espiritual do cristão, discípulo de Cristo. E depois Cristo a luz, Cristo a semente da mulher, Cristo a arca, Cristo no êxodo. Todas as sombras do antigo testamento, que falavam do Messias, é o que continua, depois da lição, acho que é da 11. Começamos com a primeira lição. O caminho para encontrar-se com Deus. João 14, 6. Jesus falou, Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não é através de mim. E começa com esta declaração. Quando os peixes se afastam da água, nunca podem ser felizes e desde esse momento chegam todos os problemas e logo morrem. As árvores só são felizes quando têm suas raízes na terra. Desde o momento que são tiradas da terra, sofrem e acabam morrendo. Por que será? É porque Deus criou os peixes e as árvores desta maneira. Para isso dizemos princípio da criação. Sim, assim é. De que maneira Deus criou o homem? É muito simples. É falar de um peixe dentro da água e fora da água. Uma árvore dentro da terra e fora da terra. Assim foi a forma de evangelizar da minha filha no seu amigo. E ele compreendeu de forma muito simples. Amém? De forma muito simples. Primeiro ponto. O homem foi criado para ser feliz quando está com Deus. E você começa falando que Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O Espírito Santo. Deus falou, afastamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança e senhores. Você conhece a Escritura. Isso significa que o homem foi criado como um ser espiritual que deve estar com Deus. É muito importante falar para a pessoa. Ali está João capítulo 4, versículo 24, que diz que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. E em verdade, o pessoal precisa entender. Sabe que muitas pessoas não entendem que são espirituais? Muitas pessoas não sabem que são eternas. Muitas pessoas acham que depois da morte, eles ficam no chão. E acabou. Você tem que fazer entender. Você é Espírito. Você recebeu o Espírito de Deus. Você é eterno. E você precisa se encontrar com Deus, porque você foi feito à imagem de Deus. Deus criou o corpo do homem com pó. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 28. Diz que Deus os abençoou. Amém? Deus colocou sua benção sobre o homem. O homem não tem nenhum problema quando está com Deus. Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2. Que diz que tinha perfeita provisão. Perfeita paz. Os animais não brigavam entre eles. Tinha quatro rios. Era um lugar cheio de ouro, de pedras preciosas. E tudo mais. Você explica o estado original. Se é assim, porque o homem padece de infelicidade e de vários problemas. É porque o homem se separou de Deus. O homem que deve estar junto com Deus se separou de Deus. Gênesis 3. Por que nos separamos de Deus? Ali você lê Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. Que diz. Mas a serpente era sagaz. Mais que todos os animais do campo. A qual disse a mulher. Assim que Deus disse. Não comeria de toda a árvore do jardim. E você começa a explicar. Quem entrou em cena. Satanás. O enganador. O que distorciona a palavra de Deus. Devemos saber que no fundo deste problema está a serpente. Satanás. Quantos sabiam que muitas pessoas lá fora não acreditam que existe Satanás? Tem muitas pessoas que não creem que Satanás existe. E por não entender isso. Não entendem que nós estamos separados de Deus. O homem foi enganado para comer da árvore da qual Deus tinha ordenado que não comesse. E assim se fez pecador. Deus não pode estar com o pecado. Já que é santo. O Espírito de Deus se afastou do homem pecador. Isaia 59, 2. Que diz. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre Deus. Entre vós. Vossos e vosso Deus. Como resultado. Os problemas chegam ao homem. E você começa a explicar. Gênesis capítulo 3. Desde o versículo 16. Você começa a explicar os problemas das dores. Os problemas matrimoniais. Os problemas familiares. Os problemas ambientais. A terra foi amaldiçoada. O homem que era um ser espiritual voltou a ser pó. Porque morreu. O homem foi expulso do jardim. Significa que não podemos ir ao céu. Significa que fomos separados de Deus. Você explica tudo isso no versículo 16 ao 24 de Gênesis capítulo 3. Ponto número 3. Como podemos encontrar-nos com Deus? Não se pode encontrar a Deus através do esforço humano. Boas obras, religião, filosofia, ciência. E aí você começa a explicar. Que o homem tem procurado se reencontrar com Deus. Essa procura. Essa tentativa de se encontrar com Deus. Nós chamamos de religião. A religião, e você tem que entender, a religião é a tentativa do homem de se encontrar com Deus. Mas o cristianismo, a fé, é Deus que vem à procura da gente. Isso é precioso. Quando o pessoal consegue entender isto, o evangelho começa a entrar. Sabe o que é? No passado, a gente evangelizava. Mas como evangelizava? Ó, a Nossa Senhora não é a mais de Deus. Que burrice. Claro que não é. Mas isso não é o evangelho. Isso é uma briga cristã. Sabe que briga religiosa, porque nem cristã, né? Os cristãos não. Não, mas é que os ídolos, é que os santos, é que o Papa, o Papa no Vaticano. E você começava a falar, cada coisa que não é evangelho, o coração fechava. Mas quando você começa a falar do que Deus fez no início do Éden. O propósito de Deus para o homem. O coração de Deus. Como Ele soprou nas narinas fôlego de vida. Como o Pai nos fez com tanto amor. E como o homem rejeitou ao Senhor. Aí o coração começa a se abrir. Aí o coração começa a entender, não a religião, mas a fé verdadeira. Quantos dizem amém? Amém. Então, isso é porque o esforço humano não se pode solucionar o problema do pecado, nem o problema de Satanás. Aí explica, ninguém pode vencer o pecado. Ninguém pode vencer a Satanás. Ele é mais forte do que a gente. Ele é mais forte do que o homem caído. Ele estava na presença de Deus. E ele conseguiu enganar os anjos. Ele pode enganar você. Você não consegue. Deus prometeu enviar a Cristo que solucionaria este problema. Desde o princípio, prometeu enviar a semente de uma mulher que feriria a cabeça da serpente. Esse versículo, Gênesis capítulo 3, versículo 15. É um versículo tão evangelístico que a gente não usava. E porém, inimizagem entre a semente sua e a semente da mulher. Ela o ferirá na cabeça e você o ferirá no tornozelo, né? No tornozelo. E aí você fala, desde o tempo da queda, o Senhor deu a promessa do Cristo. Você não pode somente, antes da maldição, porque você sabe que a maldição vem a partir do versículo 16, não é? Que Deus falou que a mulher ia ter dores nas suas preenças, né? Parto. Parto, desculpa. A mulher ia ter dores, o homem ia ter que trabalhar a terra com o suor na sua frente, o homem ia morrer, voltar o povo. Mas antes de tudo isso, no versículo 15, Deus deu a promessa do Cristo. Mas eu vou enviar o Salvador. Nós chamamos ao versículo 15 de Gênesis capítulo 3, o proto-evangelho. O evangelho primário. O primeiro evangelho. Deus prometendo a vinda do Messias. Ele veio com um copo sem pecado para poder solucionar o problema do pecado. Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque uma virgem concebirá e dará à luz um filho e porás o nome de Emmanuel, Deus conosco. Jesus nasceu da Virgem Maria e veio a esta terra sem pecado. Mesmo Jesus não ter cometido pecado, morreu por nós e solucionou o nosso problema do pecado. Marcos 10, versículo 45. Ele é justo e como evidência de ser o Cristo, ressuscitou em três dias. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 4 ao 5. Paulo fala que ele ressuscitou. Ressuscitou, ponto número 6. E destruiu a potestade de Satanás que tinha o império sobre a morte. Hebreus 2, 15. E livrar a todos aqueles que pelo temor da morte estavam toda a vida sujeitos a servidão, a escravidão. Amém? Está comigo? Jesus é o Cristo que abriu o caminho para encontrarmos com Deus. Ali fala Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 20. Que diz que podemos nos adentrar no santo dos santos pelo novo caminho. Que é o véu, que é a carne de Jesus. Amém? O sangue de Jesus. Aleluias. Se creio em Jesus e o aceito com o meu Cristo, posso ser um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os que receberam-lhe. Aqueles que creem no seu nome, deles a faculdade de ser filhos de Deus. Amém? Romanos 10, 9 e 10. Que se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e você crê no seu coração que Deus levantou ele dentre os mortos. Então você vai ser salvo porque com o coração se acredita para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Estou falando uma versão portunhola da palavra de Deus. Não tenho tempo para procurar todas as escrituras. Quando creio, Deus entra em mim com o Espírito Santo e permanece comigo para sempre. João 14, 16 ao 17, fala da promessa do Espírito Santo que Ele ia vir e estar conosco e morar dentro de nós. Quando Deus está conosco, temos a felicidade absoluta e verdadeira. Quando você fala isso para todas as pessoas, eu quero que você entenda, as pessoas, cada escritura, talvez você conheça, mas quando você explica da forma certa e com o Evangelho que Jesus é o Cristo, elas começam a ter revelação. E há uma fé verdadeira que é acordada neles. Pastor da Silva, há que tempo eu tenho já para afindar? Eu já acabei meu tempo, né? Cinco minutos. Então, eu vou só usar cinco minutos. Eu não vou poder dar os outros temas. Eu não posso dar quatro temas mais em cinco minutos. Ou posso? Já vou terminar. O que significa isso? Nada. Não significa nada. Nada. Amados, eu somente quero dizer para vocês que tem sido uma honra estar com vocês e compartilhar isso. Eu falei ontem e falo novamente. A gente não vem com um espírito de superioridade, crendo que a gente sabe tudo. Nós queremos simplesmente ajudar a igreja, servir vocês e dizer, funciona. Funciona. Mas sabe por que funciona? Porque você recebeu primeiro a revelação. Não é um método. É um chamamento. É um chamado que Deus deu para a igreja. Ije por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. É o nosso intuito. É a nossa encomenda. É o nosso trabalho. Deus tem nos chamado para fazer isso. A igreja passou, a nossa congregação lá na cidade de Leão, passou de ser uma igreja passiva, uma igreja parada, a ser uma igreja ativa. E está sendo muito legal. A gente está curtindo muito. Amém? Damos uma salva. De palmas para o Senhor Jesus. Amém.